Eu vim parar naquele bioma que pode ter baús escondidos dentro da terra, pessoal! E eu tô procurando exatamente por isso. Agora, nesse exato momento, vamos ver se eu dou a sorte de encontrar algum baú com alguma coisa bacana por dentro. Ó, eu tava aqui olhando essa pedra e não tem nada dentro dela. Será que alguma outra pedra por aqui pode ter baú? Porque, ai, eu queria muito encontrar, sabe? É muito difícil de conseguir encontrar. Às vezes tem como, às vezes não dá pra encontrar. Enfim, tem bastante cogumelos ali no chão também. Mas até agora eu não encontrei nem um baúzinho por aqui. Tô muito chateada porque eu queria muito encontrar, sabe? É muito legal quando a gente acha. Mas, ó, eu estou vendo aqui um oceano gigantesco. Eu vou ter que atravessar esse oceano, pessoal. Eu já tô olhando aqui, ó, pra ver se eu não encontro nenhum baú. Eu acho que eu vou começar a desistir de tentar encontrar, viu? É, desisto. É isso aí, gente. Vou seguir aqui em frente. Olha isso. É uma super ilha aqui, né? Essas árvores são muito gigantescas. É uma maior que a outra. E olha que eu não gosto muito desse bioma. Eu só tô aqui nele porque hoje eu vim com o meu peitoral avarítia. E com minha calça avarítia. Minha botinha de mitril. E a minha super picareta avarítia também. E deixa eu ver o que tem uns por aqui. E também estou, ó, gente, com o meu capacete avarítia pra poder me dar visão noturna. Caso eu entre dentro de alguma caverna ou alguma coisa assim. Olha, será que aqui vai ter? Tá suspeito aqui, hein? Não, não tem. Nossa, gente. Por um momento eu achei que eu ia conseguir encontrar. É muito difícil. Bambu. Tem um monte de bambu aqui. Mas nada de ter o que eu quero, que são baús. Bom, encontrei uma caverna aqui. Vou dar uma olhada aqui por dentro dela. Olha. Ah! Ó, o que que é isso? Tem um escorpião aqui, credo. O que que é isso que ele trocou? O que que é isso? Será que é algum tipo de carne? Será que dá pra comer isso daqui? Eu preciso ficar com fome. Eu vou parar de voar pra eu ficar com fome. E conseguir comer essa carne. Eu acho que dá pra comer, hein? Era um escorpião. Eu nunca vi pessoas comendo carne de escorpião. Mas vai que dá pra comer. Então eu vou testar. E eu vou parar de ficar voando pra eu poder ficar com fome. Ficar cansada, né? Opa, opa. Aê, pronto. Eu tava indo por aqui, né? Acho que era. Acho que era por aqui mesmo. Tem um Creeper ali na frente. Gente, gente, gente. Aê, pronto. Derrotei ele. Consegui. Hum, interessante essa caverna. Que isso? Um zumbi ali, gente? Nossa. Eu vou parar de ficar entrando dentro dessas cavernas. Isso sim. Se não... Nossa, que horror. Credo. Credo, viu? Credo. Foi por aqui. Eu vou ir voando mesmo. Será que... Oh, encontrei uma vila aqui do lado. Pessoal, encontrei uma vila. Nossa, isso aqui é muito bom. Encontrei uma vila. Já tô com um de experiência. Eu preciso derrotar monstros. Porque cada vez que eu derroto um, eu ganho mais experiências. Eu quero ganhar XP hoje. Olha, tem dois zumbis aqui. Vai ser ótimo pra eu ganhar experiência. Aê, pronto. Olha lá. Já tô com dois de experiências. Já tô com dois, hein, gente? Ó, não tem nada pra cá. Nossa, tem pouco mob, hein? Pouco mob hoje. Muito bem. Vou sair daqui, porque senão eu vou acabar ficando pegando minério lá dentro. Eu não tô muito afim de perder tempo hoje pegando minério. Pra cá não tem nada também. E nada de baú, gente. Uma floresta desse tamanho. E nada de baús pra eu ter brindes por aqui. Não encontrei nenhum. Já tá anoitecendo. Agora que eu fui perceber. Que isso ali? É um golfinho? Será que o golfinho dropa alguma coisa? Ah, só dropou uma experiênciazinha. Nossa, eu pensava que ele ia dropar comida. Agora sim! Agora o show vai começar. Tá vindo um monte de monstros pra cá, gente. Olha, tem uma vaca ali em cima. Que isso? Olha o tamanho dessa cobra aqui. Que isso, pessoal? Ih, temos casa do ferreiro. Vou dar uma olhada aqui na casa do ferreiro. O que será que vai ter aqui de interessante pra gente dar uma olhada, hein? O que? Oh, o negócio tá bom aqui, hein? Tô escutando zumbi. Eu acho que ele vai entrar aqui dentro. Ou ele tá aqui perto. Mas eu tô escutando barulho. Tem zumbi aqui, hein? Tem zumbi por perto. Eu escutei. Oi, o que é aquilo ali? Ai, credo! Que susto! Gente, olha só o que eu encontrei. Tem um minério aqui na frente. Que isso? Que isso? Oxe, uma escada de minério secreto. É isso mesmo? Opa, peraí. Eu acho que eu consigo pegar esse minério daqui. Ai, consegui. Ai, multipliquei ele. Não acredito. Dá pra fazer um monte de coisa com esse minério secreto aqui agora. Mas como eu falei, eu quero muito derrotar os mobs, pessoal. Porque eu quero muita experiência. Ó, tá vendo outro ali? Outro zumbi. Aê, pronto. E olha, eu já tô com três aqui de experiência. E uma coisa que eu percebo muito é que os mobs, eles sempre tentam matar os villagers, né? Então, além da minha missão de ter bastante experiência, eu também vou tentar defender os villagers aqui hoje, né? Só pra eu não ficar tendo que só derrotar os monstros, eu também vou tentar proteger os villagers. Ó, eu acho que tá todo mundo dentro da sua casa aqui. Não tô vendo nenhum village andando por aqui, né? Ó, eu não tô conseguindo derrotar aquele esqueleto. Aí, pronto. Consegui. Derrotei ele. E claramente ele me dropou experiências também. Como eu vi aquele escorpião lá, pessoal, eu tô achando que aqui tem aqueles monstros que são bem estranhos, sabe? Que é um mais estranho que o outro. Então, eu vou tentar encontrar por aqui hoje esses mobs. Porque mobs que são gigantescos, eles geralmente costumam... Ai, que susto! Nossa! Do nada! Você sai daqui. Gente, olha como ele corre rápido. Que isso? Ele corre muito rápido. Aí, pronto. Consegui. Derrotei ele. Mas, como eu dizia, mobs gigantescos, geralmente eles costumam dar bastante comida. Comida não, bastante XP. Então, é mais ou menos isso. Eu vou tentar encontrar os mobs que são maiores, né? Uns que voam e tudo mais. Mobs desse tipo. Ó, tem um esqueleto aqui. E até mesmo, gente, encontrar uma caverna. Porque por aqui tem minério de comida. E é algo muito legal, minério de comida. Eu sempre gosto bastante de encontrar. Ó, por aqui eu não tô encontrando nada. Se por acaso vocês verem algum minério de comida e eu não tiver visto, vocês comentem aí, tá? Pra eu saber. Mas até então, até agora, eu só tô vendo caivões, caivões e caivões. Não tô encontrando minério de comida em lugar nenhum. Aqui, ó, aqui parece que tem, hein? Nossa, quanto carvão que tem ali. É muita coisa. Nossa, gente. Ó, eu tô aqui pelas beiradas da montanha. Tentando ver se eu acho alguma coisa de interessante, né? Ui, achei uma caverna. Nossa, essa caverna aqui deve... Ah, que susto! Gente, meu coração! Tchau, tchau! Tchau, tchau!